Eu venho me reportando a vocês a respeito da pensamentose, como essa estrutura pela qual a gente funciona ser uma espécie de doença e que a doença ela tem seus sintomas sempre característicos pelo processo de transmissão, incubação, desenvolvimento, certo? E o processo de ser detectada, começar a ser aplicado um remédio nela e o processo de convalescência, de abstinência, de retirada dessa doença. Então uma das coisas que a gente vê nesse processo de convalescência da doença, de estar sendo retirada a doença, é que vai retirando tudo o que é ilusório em nós. Tudo o que a gente usou de forma inconsciente e inconsequente no passado, vai sendo retirado de nós. Então uma das coisas que vai sendo retirada de nós é aquele emocionalismo barato, que era facilmente introjetado em nós pelo ambiente. Então não é que você sentia mesmo, que você tinha reais sentimentos. Não, era o emocionalismo, era o romantismo, que por você não ter o mínimo de percepção, aquilo impregnava em você e dava uma sensação de viver. A partir do desenvolvimento disso, do nosso próprio crescimento, só esse emocionalismo não bancava. Então aí você começa a precisar de um monte de drogas que possibilitem o estado de você estar num emocionalismo grupal, que é vazio, que não tem nenhuma realidade. Então aí você precisa de muita bebida, precisa de droga, precisa do flerte, da sedução, do sexo ocasional. Você precisa de um monte de coisa para dar a sensação que você está sentindo de fato. Mas não tem esse sentimento. Tanto que depois dá ressaca. Você precisa de um monte de comida, comida com muito tempero, certo? Por quê? Porque não tem tempero real dentro de você. Você precisa disso. Precisa de muita comida, depois de muita comida você precisa de muito doce. E para dizer assim, você está satisfeito? É a pergunta até que as pessoas sabem, você está satisfeito? Por quê? Porque lá no fundo sabe que isso não está satisfazendo. Está todo mundo insatisfeito. Já parte para essas ambientações porque estão insatisfeitos, tentando achar satisfação. Então, uma das coisas que vai ocorrendo e é normal é os confrados começarem, depois de iniciar esse trabalho sério, de se perceber de forma passiva e não reativa, é se perceber frio. Frio. Cara, não dá mais liga. Não consegue mais se conectar com aquilo que antes parecia que você tinha e que você olha para fora e acha que está todo mundo realmente feliz, cara. Que está todo mundo realmente sentindo, que está tendo realmente prazer, que está todo mundo satisfeito. Que, na verdade, eles estão ainda naquele momento de inconsciência sendo levados pelo emocionalismo grupal, tribal, regional. E você não está mais. Você já viu o falso disso. E aí, então, o que que vem? Vem aquilo que você sempre foi. Frio. Não tem real sentimento. Porque não tem amor, cara. Não tem real sentido. Por quê? Porque não tem amor, cara. Então, não dá mais para ficar fazendo jogos vorazes. Não dá mais para ficar fazendo jogos emotivos. Não dá mais para ficar fazendo jogos românticos, intrigas românticas. Não dá, cara. Só vai trazendo uma praticidade que, aparentemente, é frieza. Não é frieza, cara. É o que é. Você vê, cara. Não tem liga. Porque não tem amor. Não temos amor. Nunca tivemos amor, cara. E por não ter amor é que sempre precisou desse monte de coisa, cara. Esse monte de coisa que a sociedade cria, inclusive, esse monte de datas que é para ver se inflama essa emoção contagiante, esse emocionalismo contagiante. E que, para nós, já não faz mais nenhum sentido. Olha, a criança lá, ela se emociona com o Natal. Você consegue se emocionar hoje com luzes de Natal? Não dá, né? Por quê? Porque abriu o ouro. Então, você é frio? Não, não é você é frio. Arrancou a ilusão. E está arrancando cada vez mais a ilusão. E não é fácil ficar com o que é. Ou seja, a percepção de que você em si mesmo não sabe o que é amor. Não sabe o que é real comunhão. Essa angústia que hoje quer ter a comunhão, mas olha e fala assim, cara, não dá para ter comunhão com nada disso. Tá, onde é que eu vou conseguir comunhão? Como conseguir comunhão? Onde é que tem as coisas que realmente, coisas de pessoas, ambientações, que realmente causam uma genuína afetação? Uma afetação verdadeira mesmo, com base no amor mesmo. Não nesse emocionalismo infantil que infecta essa sociedade, que infecta todas as ambientações. Então, enquanto não tem essa explosão dessa amorosa lucidez que integra tudo, é isso aí, cara. É ver o que é mesmo. Nós somos frios, cara. E todos são frios. Todos. Basta riscar o ego do outro, riscar a imagem do outro, você vai ver que o outro é frio com você. Ele esquece você. Ele tira você do circuito dele facinho. Do mesmo jeito que você faz igual. Nós fazemos igual. Então, perceber isso leva a gente a um estado de neutralidade. É uma neutralidade. Ela é fria, cara. Ela é fria. Não tem o calor do amor ainda. Se não vier isso, é isso aí mesmo. Agora, acho muito melhor essa autenticidade lúcida, que eu também não preciso descarregar no outro, né? Mas, eu não preciso mais reagir. E também não preciso ficar compactuando daquilo. É muito melhor, cara. Porque, se você tenta fazer o jogo, já tem esse observador dentro de você já dizendo, tá vendo? Olha aí você de novo, querendo jogar o mesmo jogo. Vai? Vai entrar nisso? É isso aí? Você vai compactuar com isso? Vai alimentar isso? Qual o sentido de você alimentar isso? Já não dá mais. Aquele negócio que o Einstein falava. Quando a mente se abre para uma percepção de realidade, não tem mais como voltar ao estado anterior em que não percebia essa realidade, da irrealidade em que ela estava conectada.